E estão abertas as inscrições para o Pronatec Copa, programa de qualificação que tem como meta formar 40 mil profissionais por semestre em 32 áreas ligadas ao turismo. São cursos de auxiliar de cozinha, camareira e garçom, além de aulas de inglês, espanhol e libras. Nesta agência de empregos passam por mês 1.500 pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Desempregada há sete meses, Edma veio atrás de uma oportunidade. O último emprego foi como atendente num laboratório, mas o que ela gostaria mesmo é de conseguir uma vaga como recepcionista num hotel, principalmente por causa da Copa do Mundo. Ter vontade, mas falta experiência. De olho em pessoas como a Edma, o governo quer qualificar quem já trabalha com turismo e quem pretende se profissionalizar no setor. É o Pronatec Copa, fruto de uma parceria com os Ministérios do Turismo e da Educação. A meta do programa é capacitar 240 mil alunos até 2014. Serão oferecidas 40 mil vagas por semestre, distribuídas em 32 cursos ligados à atividade turística. Camareira, garçom, recepcionista, auxiliar de cozinha. Para quem tem ensino fundamental completo, além dos 32 cursos de qualificação, há ainda a opção de estudar inglês, espanhol ou libras, a língua brasileira de sinais. As aulas são presenciais e terão duração mínima de 160 horas, mais ou menos 4 meses. Os alunos receberão ajuda para alimentação e transporte. O Wilson é gerente de recepção neste hotel em Brasília. Junto com ele trabalham outras 60 pessoas. A maioria já passou por curso de reciclagem oferecido pelo governo local. Para ele, quem trabalha nesse ramo, precisa estar sempre se aperfeiçoando. A qualificação é muito importante, porque eu entrei em um hotel com 19 anos de idade, hoje eu estou com mais de 50 e eu acho que não aprendi tudo ainda. Estou querendo aprender mais ainda. Os cursos para qualificar quem já é ou quem pretende se tornar um profissional da área de turismo serão oferecidos nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, além dos municípios do entorno e destinos de visibilidade internacional. As inscrições podem ser feitas pela internet. Neste primeiro ano, serão priorizadas inscrições dos alunos com deficiência e os moradores das cidades que vão sediar a Copa das Confederações.